oi tudo bem meus caras de mim seja bem vindo ao meu canal de informações sobre filmes também fã, fã de filmes e séries notícias o filme a passar no sul, o filme a passar na sessão de sábado é o o guarda costas o guarda costas é um filme de 1992 é um filme de drama, romance, musical, suspense policial, esse filme é estrelado por Kevin Costner e Iris Stone é muito conhecido, é muito famoso, é um filme que foi um clássico de romance esse filme existia muitas vezes, é um filme muito bom, o guarda costas, vai passar na sessão de sábado esse filme tem um orçamento de 25 milhões, gastou para fazer o filme 25 milhões, o filme recadou muito bem, 411 milhões ou 411 milhões, o guarda costas no site Hot Tomatóis o filme tem uma classificação de 32% de crítica no site Hot Tomatóis quais prêmios e indicações? indicada a categoria de melhor canção por Heavy Not You Toyo Academia Japonesa de Cinema de 1993, Japão indicada a categoria de melhor filme estrangeiro a Grammy Awards, 1994 indicada a categoria de melhor canção escrita por cinema na televisão Have Not You Toyo Grammy TV Awards vencendo a categoria de melhor canção para cinema Is A Wild Love You indicada na categoria de melhor atuação feminina In The Stone Melhor atuação masculina Kevin Costner Melhor filme homem mais desejável Kevin Costner Melhor dupla de cinema Kevin Costner Hissner Hissner Storm Hissner Storm Esse filme foi um sucesso Se você gostou esse foi uma versão de sessão de sábado na Rede Globo Até a próxima 3B Fã Fã que você não sabe o filme é muito bom Romances Tchau